Se Conexion, grande evento de gestão da Serra Gaúcha. Presidente, os serviços, os convidados, o que a gente vai ter, a importância desse mega evento, por favor. Rogério, a gente tem a pretensão de entregar para o público que vai estar nos visitando lá, um produto de padrão nacional. O conceito que nós estamos utilizando é dos melhores eventos de gestão do centro do país, que ocorrem lá de maneira abundante, mas que estão muito distantes da nossa realidade. Então nós temos um hall de palestrantes de primeiríssima categoria, de primeiríssimo nível. Vamos ter uma imersão de duas tardes, tarde vespertina, ou seja, o empresário ou gestor pode sair da sua empresa no final da manhã, e ir para o evento, retornar ao final da tarde com toda a tranquilidade, sem parar os seus negócios. Nosso público muito direcionado para pessoas que tomam decisões, ou seja, aquela camada que toca os negócios, está certo? É uma oportunidade ímpar para a gente ter contato com um mundo diferenciado e ou reciclar os nossos conhecimentos, se é aquele empresário que costuma frequentar esses eventos no centro do país. Aqui ele está muito mais competitivo em termos de custo, muito mais barato, muito mais acessível em termos de deslocamento, e a gente, eu repito, tem uma expectativa de estar entregando um produto de alto valor, de alta relevância para tomar decisões. Aqui tem uma mensagem que é interessante. A Câmara da Indústria, Comércio e Serviço de Caxias do Sul se prepara para colocar Caxias do Sul e região no radar dos melhores eventos de qualificação no sul do país para alta gestão executiva. Serão dois dias que vai acontecer, 4 e 5 de setembro, compartilhando jornadas de conhecimento, Conectando Pessoas e Negócios. O pessoal interessado obtém mais informações, já fazem inscrições, por favor. Tudo no site do SIC Connection, as inscrições já estão lá disponíveis, Rogério. E esse posicionamento é importante que a gente reforce, que é algo que nós vínhamos sendo provocados de forma recorrente pelo nosso empresário, pelo nosso gestor próximo de nós, de que nós temos nesse momento diversas iniciativas no Estado e muito conectadas à área da inovação e que tem seu espaço e que a gente precisa fomentar porque elas são efetivamente o futuro, mas nós não temos um produto, que é o que nós temos a pretensão de entregar, ligado à gestão de negócios, ao dia a dia. Ou seja, como é que eu faço no dia de amanhã? Como é que eu vou tocar o meu negócio no dia de amanhã? Como é que eu chego lá na inovação? Essa é a proposta do evento, repito, com alto valor agregado, e disponível aqui do nosso lado, do ladinho. É só a gente dar uma corridinha, a gente pretende ter toda a Serra Gaúcha abraçada nesse evento. Ele foi construído a muitas mãos por especialistas na área de desenvolvimento de carreiras e de pessoas e que de forma colaborativa construíram essas trilhas de conhecimento e esses palestrantes que vão fazer a entrega do conteúdo. Presidente, o importante, excelente, porque a gente fala que Caxias é um evento para a região, para o Estado inteiro, é um evento nacional aí. Interessados à disposição, por favor. Totalmente disponível. E um timaço também que o senhor pode apresentar aí de conferencistas aí. Nós temos um timaço de conferencistas, tu puxas muito bem. O Guilherme Paulos foi o criador, o fundador da CVC Turismo. É o homem que saiu de uma pequena agência de viagens, transformou-se na maior operadora de turismo do Hemisfério Sul. Ele tem uma história para contar para nós. Como é que ele encantava o cliente dele? Como é que ele fez o cliente voltar e comprar de novo na loja dele? Então é uma história riquíssima de quem fez. Não leu em lugar nenhum, não estudou, não fez tese. Ele foi para a prática e fez. O Mansueto de Almeida é um dos economistas mais aclamados do Brasil nesse momento. Ele vai estar aqui conosco. Quem sabe pode tirar uma foto com ele, pedir um autógrafo. Mas ele é quase que uma unanimidade em termos de economia do Brasil. O José Salib Neto é um dos fundadores da HSM. A HSM é uma empresa reconhecidíssima na produção de conteúdo intelectual destinado à alta gestão das empresas. Ele foi um dos fundadores da companhia. Ou seja, ele tem história para contar, entre outros nomes. E eu convido a cada um que tiver a curiosidade de ver mais, vai lá no SIC Connection. Todos os palestrantes estão lá, os seus currículos, a sua jornada, o que é que eles fizeram e os temas com os quais eles vão se propor a compartilhar conosco. Lá também a pessoa pode fazer a sua inscrição, já garantir o seu espaço. O investimento é de quanto, presidente? Muito pequeno. É assustadoramente pequeno, Rogério. Diante do conteúdo que nós estamos entregando. Imagine que o preço está em torno de R$ 800, variando de lote em lote. Mas faça uma proporção que nós estamos gastando e investindo R$ 100 por palestrante. Dessa qualidade, desse currículo, dessa envergadura. Também aqui é interessante, os passaportes para os dois dias do SIC Connection, o grande evento de gestão da Serra Gaúcha, também tem uma questão para ajudar e para auxiliar o projeto Superação Serra Gaúcha. Também tem isso, né? Isso mesmo, o primeiro lote que nós disponibilizamos, que agora, infelizmente ou felizmente, já está todo vendido, já está todo comercializado, mas ele entregava 50% da inscrição para o Superação Serra Gaúcha. Para o nosso ouvinte ter uma comparação, Rogério, um seminário dessa qualidade, não dito por nós, mas pelas empresas que nos ajudaram a construir tudo isso, no centro do país, ele precisa de um despêndio da ordem de R$ 25 mil. Deslocamento, inscrição, passagem aérea, alimentação, hospedagem e tudo mais. Ou seja, é o que eu gastaria para fazer este mesmo treinamento, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Aqui ele vai custar R$ 800, R$ 900. Ou seja, é uma excelente oportunidade para a gente atualizar o nosso cotidiano. 4 e 5 de setembro, presidente, as inscrições do caso, para o pessoal entrar agora no C-Connection, tem um prazo limite, digamos, para as inscrições serem encerradas? Ao esgotar. Eu diria para ti, assim, que para a nossa alegria, o evento tem tido uma adesão muito forte, nós ainda temos algumas inscrições, mas é ao esgotar das posições, porque ele vai ser feito lá no Ux Teatro, então a gente tem uma limitação de 800 pessoas e não pode passar disso. O senhor falou um detalhe que é interessante, que a pessoa pode participar, o empreendedor, o empresário, a equipe, e conciliar com o trabalho também. Aquela ideia, eu não consigo me dispor 100%, eu tenho que dar expediente, ou decidir alguma coisa. Vai dar para conciliar, né? Essa foi uma demanda que as próprias empresas que nos ajudaram a construir de forma colaborativa o evento, Rogério, nos trouxeram. Poxa, mas quando a gente vai a São Paulo, a gente precisa de um dia para viajar, dois para imersão e um para voltar. É muito tempo perdido. Nós não podemos afastar o nosso público de decisão tanto tempo da empresa. Com esta observação, a gente justamente construiu a ideia de trabalha pela manhã na sua empresa, despacha a sua vida, normalizou o assunto, almoça e vai para o evento. Tarde e vespertino, retorna para a sua casa, final do dia, já está de volta ao lar. No dia seguinte, a mesma jornada, ou seja, não interrompe a rotina dos negócios. Tarde e vespertino, 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 tarde e ves